A minha mãe coubeu-me um cão e o meu pai disse... Um cão? Quem é que o vai passear? Vou eu! Anda cá, Tecno, anda! E quem é que o vai treinar? Eu posso lhe ensinar imensos truques! Tecno, o cachorrinho robô que é ativado pela luz, pelo toque... Tecno, anda cá, Tecno! E pela voz! Com a sua inteligência artificial, o Tecno aprende truques como um cachorrinho de verdade! Ei, veja o site do Tecno! Podemos ensinar-lhe ainda mais truques! Tecno, o cachorrinho robô com inteligência artificial. Da Concentra! Tchau, tchau!